Vamos para a manhã. 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 É... 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 É sabão no dedo. 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 Eu vou ver que roupa aqui é. E eu vou... É, tá grande de pau. É, tá de liso, não é? É de nada, não tá. É de uma distante. E aí, ó. Que delícia, hein? Ah, pra gente difícil, viu? Ela difícil é nada, ela é fácil. Outro matinho de fita também é que eu gosto. É de fita. É de fita. Que delícia. Ó, o raio parou. Já parou, sim. Vou pegar uma faca. Tá difícil? Puxa pra cima. Que força. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é de linha? Vamos lá. Ó, moça. Ó, uma calça, uma camisa. Beleza. Pode ouvir se ela manda eu passear. Tum, 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 tum. É, manda eu ir pra cidade, né? Nós indo em Pará de Paraíso? Nós indo em Pará de Paraíso, onde você foi lá no dentista? É, mesmo. Eu tenho isso aí, meus dentes. Eu vou mandar colocar dentadinho de hoje de platina. É, já oiou. Os dentes, já oiou. Já oiou. Eu vou botar lá pra arrancar. É, só nós voltar lá. Eu vou colocar dentaduras. Você vai bonito desse jeito, essa roupa. Roupa? Eu vou. Aqui, ó. Tá vindo rápido. Ah, moça. De marca. É de marca. Tem que fazer duas placas. Essa é boa demais. Duas placas na calça. Desgraça. Ela é boa demais. Duas placas na calça. É de marca, moça. Desgraça. Essa calça é boa demais. Tem gente? Abre ela pra ver o tamanho. Desgramou. Olha. Beleza. Fica bom. A continha do meu coi. A continha. A continha. A continha. A continha. Tira a medida. A continha do meu coi, pó. Não gosta nem com rilhão apertado. É verdade. A continha do meu coi, pó. Eu nem coloco o rilhão. Ela acertou. Ela acertou. Ela acertou. Olha aí, ó. Desde que a coisa eu coloco o rilhão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ei, lê aí, então. Eita aqui, ó. Olha aí. Bolsa pra pôr dinheiro. Bolsa pra pôr dinheiro? Tem, senhor. Bolsa pra pôr dinheiro? E a carteira? Você tem que tomar a carteira pra você pôr o seu dinheiro? A minha não tem. Você não tem carteira, não. Dá pra ter dinheiro pra pôr a carteira. Essa calça é boa demais. Duas placas, né, mano? Tem três aí. Tem uma transparente. Duas placas. É boa demais. Deixa essa aí. E o que mais tem aqui, senhor? Vamos usar tudo? Hã? Olha aí. Ah, tá. A camisa. Camisa polo. Sabonete da Nivea. Perfume. Sabonete da Nivea. Tem negócio da Nivea aqui também. Sabonete da Nivea. Agora eu tô dentro. Perfume. Vou botar aqui dentro. Perfume. Esse aqui? É. Esse aqui? Eu borrei. Fulei. Ah. Ah. Vai barragado pra não fogar assim, né? Vai cobrir o coisinho de novo. Vai ficar forgado. E a camisa? Vê se serve. É. Eu enfoquei. Abra a camisa pra ver se ficou boa. É boa. É boa. É boa. Vermelha. 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 Você gosta? Gosta. Tem tudo bom, né? Vai comer, né? Tem tudo bom, né? Tem tudo bom. Tem tudo bom. Ela ganhou uma calça. Ela é boa que ela tem em bolso. Ganhou uma calça, um boné e a camisa polo. É. Tá forgado. É mesmo. Ai, tá faltando o que agora? Hum? Só faltou uma deitadura. Faltou uma deitadura agora. Não tô doendo mesmo jeito aí. Eu tô doendo mesmo jeito. Eu tô doendo. Eu tô doendo a minha zucca 2 xixinhos pra guardar. E ó. Você joga pra dar, não? Eu tô maléco. Ai, ó. Aperta. Já apertei mais. Atrás tem um negocinho apertar. É. Como é? Aperta aí, senhor, pra ver o negocinho. Tem um velcro. É? Isso aqui. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, senhor, você tem que cortar esse cabelo, moça. Não cortar meu cabelo? Nossa, não tem nada. Você precisa ser pequenininha, viu? Aham. É pequenininha. Vou levar a Silvio lá no Fernando, no cabeleireiro. Olha, olha. Olha aqui agora pelo resto, tá bonito? Ó. Olha aqui pra mim, senhor. Pra mim aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha, ó. Ficou bonito, olha lá. Bonézão da Mercedes Benz. Bonézão da Mercedes Benz. Aham. 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 OiThank형. Oh, oi! Oacacinha Андemi, sabonete. Mas a mulher tá cheirando. O喔... Vai salerem. Vai trecho ele fica meio cheirando, nossa. Ora vem. Oi. Ô, amor. Més cheiroso. Hi. Ele vai nem tomar banho, que ele a gente vai ficar só cheirando. Segundo. Aí, você não tem mulher pra cheirar se essa mulherã seve estar nesse sabonete. Não tem mulher para cheirar, mas não tem mulher para cheirar, cheirar o sabonete. Não tem mulher para cheirar, cheirar o sabonete. Não tem mulher para cheirar, cheirar o sabonete. Tem mais na caixinha, nessa preta. Na sacodinha preta. Na outra lá, você olhou? Nessa aqui, olha. Sacode, sacode para ver o que tem dentro. Não tem dúvida aqui dentro. Não tem dúvida aqui dentro. Está sacudindo. O que é isso? Isso é uma caixa de fosca. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Uma roda? Sabonete de novo? O cheiro de estresse é diferente. Oh! Faz uma hora de... Olha se eu vejo se ele cheira mais que a outra ainda. Ele cheira mais que perfume. Hummm, mas tá cheirando. Um cheiro de tempo mais gostoso. Hummm, mas tá cheirando. Hummm, mas tá cheirando. É... Os outros nem gostam nem abrir. Gostam não abrir. Gostam sem sabonete, mas ele quer guardar. É moço, agora você gasta esse sabonete todo. É, já tomei. Chegou, não gasta. Não gasta não, dá pra tomar um tantão. Ainda mais que uma friaz dessa, né Silvio? Não toma banho todo dia, não. Não toma banho todo dia. É, tá quentinha. É, mas tava quenta aí, só queria tomar banho. Queria tomar banho todo dia. É, mas tem de contão. Tem de contão, né? É, é. É, esse daqui não vai abrir. Não, porque eu já sei que ia estar agora. Eu já sei que ia estar agora. Eu já sei que ia estar agora. Eu queria saber. Tava duro, tava duro. Eu queria saber. É, eu queria saber. Todo descabelado, Silvio. Descabelado? Ah, é? Eu aberto aí tudo. Tá amarrado. Eu nem tenho nada pra montar. Seu radonado! Cadê o tomagolha? Cadê o tomagolha? É grande! Tô amarrado, meu filho! Eu tô com cojeira agora! Dá pra dar três votos na cintura do seu, meu irmão! Dá pra dar três votos na sua cintura, filho! É grande! Minha é grande! Minha é minha! É macia, filho? É macia, tu vai? É macia! É bonita! Só! Depois que eu vou tomar banho eu passar a mão naquina! Vou salvar ela, sabe? O que é isso? O que? Ela vai mandar, né, Silvio? Como é que... Você falou o que? Seu irmão? Basta te falar um mês, Sônia. No cotinho aí. Agora eu vou ter meu boné novo e... E botar o velho. É. E agora... E vocês não mandam viajar. Vocês não mandam viajar. Ó, Silvio. E Silvio, vai aqui, ó. Agora eu vou mandar um abraço para o pessoal lá, os irmãos dela que ficam lá no Varaciama. Aham. Mandar um abraço para quem está assistindo nós lá. E falar com eles para os meus aqui também. É. Né? Eu venho aqui. É Bocaiuva. É Santa Cruz que chama. Bocaiuva. Como é que é o nome deles lá? João Marcos Fernanda e minha irmã Silene. João Marcos Fernanda. Fernanda e Silene. Fernanda e Silene. Fernanda e Silene. Ah, irmã Silene. É. Ah, Silvio, ó. E Bilu Teteia é para eles. E Bilu Teteia é para eles. E Bilu Teteia é para eles. E manda para minha prima também, Liane, lá no Camileira, que ela se segue também. Liane, Liane da Camileira. Bilu Teteia é para ela. E aí eu quero vender esse povo aí, eu quero ir na casa dele. Ela se segue. É. É Silvio. É. É Bilu Teteia, ó. É Bilu Teteia, ó. E o Jorinha, ó, pra ela. É. 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 E o Jorinha, Bilu Teteia, ó, pra ela. É. E você gostou da visita deles aqui, Silvio? Gostei. Gostou? Gostei. É uma beleza. É. E você pode voltar de novo? Pode, uai. Pode. É. Aí agora você vai lá depois? É. Nós vamos lá. Nós não vamos vir aqui amanhã, Silvio. Amanhã vai. Vai dormir aí hoje? Não. Amanhã é domingo hoje. É. Amanhã é domingo. Então o senhor desce para lá? Hã? Então o senhor desce para lá amanhã. Se Teteia não for, não sai de casa não. Teteia. Não sai não? Não sai não? Você vai? Não vai não. Você só sai de casa com o solo quinto? É. Isso é igual ao carlanco, Silvio. Eu queria ir em Canaí hoje. Fá assim, eu. Fá assim, eu. Fá assim, eu vou sair de madrugada. Até eu subir aqui no morro do saco. É Canaí que desce no morro do saco? É. É. É que vai ir no morro do saco. Desce eu voando. É. 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 É verdade. É. É. É verdade. É. 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 Você desce lá, tá ventando, não despenteia o cabelo seu não, senhor? Ah. Você desce lá, não. Não morra, ó. Ah. Despenteia o cabelo seu vento, não? Não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Eu passei perto de novo, vamos cá bater com a reguá pra isso na reguá e secou a torrada. Eu viro café de noz vale. Sozinho. Sozinho. É, a margela secou a torrada, secou. Vambora agora, é. Nisso tu ia não estar lá. É. Isso eu da te cuida agora. E eu chego aqui, cedão de bicicleta, é, cedão. Assim parece que eu nem pôs ficar aí. Parece que não pôs não,或者 em arminhar o barco. A dentadura que você vai pôr é de ouro Ou é de prata Botar de ouro de craquinha É de craquinha Mas você não tem medo das mulheres sequestrar você não? Por que? Por causa do ouro? É mesmo Tem gente que tem dentadura de ouro de craquinha Ninguém tem medo É que tá prometido Pra colocar na dentadura De craquinha e de ouro Aí eu tenho que colocar As roupas são dentaduras, moço E eu roubar as dessas também Eu roubar as duas Você não roubar a minha, eu roubar a sua também Aí fica bonito Aí eu tenho que arrancar meu dedo também Não, você veio com ela Você perdeu sua pessoa Você está na janela da manhã lá falando que ia jogar perfume Eu não vi você gritar lá não Eu olhei em cima É? Eu não joguei não Mas você está no sujeito Eu não sei isso, eu estou confundindo que eu não Meu perfume Perdeu perfume, coitado Meu perfume Meu perfume É, foi lá no posto Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no botudinho É, foi lá Meu perfume Eu não sei se eu coloquei... Você limpa aqui? É, senhora, tem uma casa de menina, vem limpa, passa o pano aqui também. Quem passa aqui é a Ana? Não, é senhora, vem Leninha, é Andressa, passa o pano aqui. Lá, lava tudo, passa o pano aqui. Que bom, mas eu gostei. Arruma aqui.